No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a espadinha de São Jorge, ensinando como cuidar corretamente dessa planta perfeita para decoração de interiores. A espadinha de São Jorge é uma variedade da espada de São Jorge comum que surgiu nos Estados Unidos por uma mutação espontânea. Ela é herbácea, perene, rizomatosa e atinge entre 15 e 20 centímetros de altura e é muito apreciada na ornamentação de interiores. Essa planta tem folhas mais curtas que a espécie original com uma coloração que varia de acordo com o exemplar. Algumas tem cores verde escuro com manchas em verde mais claro e outras apresentam uma coloração que contrasta o amarelo e o verde. E, similar à espada de São Jorge comum, ela é uma planta muito resistente e fácil de cuidar e por isso é muito indicada para iniciantes na jardinagem. Só é preciso atentar alguns detalhes que nós vamos te ensinar agora. Mas antes, já deixa seu like e se inscreva no canal para receber o nosso conteúdo em primeira mão e ficar sempre por dentro das curiosidades e informações sobre as plantas. Em relação ao local, o ideal para deixar a sua espadinha de São Jorge com uma coloração bem bonita é cultivá-las à meia sombra, ou seja, em locais que sejam bem iluminados mas que não recebam a incidência direta da luz solar. Mas por ser uma planta muito resistente, ela pode se adaptar a diferentes ambientes, como locais que fornecem um contato direto com o sol. Essa planta também é capaz de suportar ar-condicionado e fumaça de cigarro e, por isso, são perfeitas para o paisagismo no interior da casa. Em relação ao substrato, o recomendado é o mais arenoso, rico em matéria orgânica e com boa drenagem. Uma dica é misturar uma parte de terra estercada com uma parte de areia de construção. O vaso também deve ter uma excelente drenagem. É importante que ele tenha bastante furos no fundo para facilitar o escoamento da água e, para preparar-o corretamente, coloque no fundo do vaso materiais como seixos, argila expandida, brito ou cascalho e cubra com um pouco de areia ou algum outro elemento que não vai permitir que a terra escape pelos vazios, como uma manta de drenagem. A melhor forma de fazer mudas de espadinha de São Jorge é pela divisão de tolceiras. Depois de montar a drenagem do vaso, coloque o substrato preparado, conforme ensinamos anteriormente e posicione a muda no centro do vaso, preenchendo as laterais com mais substrato até que ela fique firme. A primeira rega após o plantio deve ser abundante para ajudar a muda a se estabilizar. E após isso, faça uma rega moderada, deixando o substrato secar antes de molhar novamente, para evitar o apodrecimento das raízes da sua planta. Em relação à adubação, o recomendado é fazer uma equilibrada, como os de minhoca ou o adubo NPK 10x10, uma vez por ano, para ajudar a sua planta a ter os nutrientes necessários para que ela fique bem saudável. E em relação à poda, faça de limpeza, removendo as folhas e caules secos, amarelados e doentes. Também é importante dar um aviso para quem tem crianças ou animais de estimação. Essa planta é tóxica e causa danos à saúde se for ingerida. Então escolha com sabedoria o local em que ela vai ser cultivada. Se você gosta de espadinha de São Jorge e outras plantas, se inscreva no canal porque aqui vai ter muita informação sobre elas com vídeos todas as semanas. Essas foram as nossas dicas. Muito obrigado por assistir até aqui. Assista também outros vídeos do nosso canal e até a próxima.